É o impacto do meu saco batendo na tua bunda Bunda, 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 bunda Só que a médica com força na chota e a sua piroca vem me maltratar Hoje o Tiago Mendes que me bota e a minha xeré que ele vai machucar Vai machucar, vai machucar, vai machucar, vai machucar Vai machucar, vai machucar, vai machucar Vai machucar, vai machucar, vai machucar Tiago Mendes, a menina se envolve Vai sentar no pós Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai Tiago Mendes, fode, fode, me aboceta Vai Tiago Mendes, fode, fode, me aboceta Vuba, vuba Já é de jeito em algo Mendes, filta essa porra vai Soca, um médico, a força na chota E a sua piroca vem me maltratar Hoje o Tiago vem, diz que me bota E a minha xerai é que ele vai machucar Vai machucar Tiago Mendes a menina se envolve Vai sentar Vai Tiago Mendes fode fode minha boceta Vai Tiago Mendes fode fode minha boceta Vai Tiago Mendes fode fode minha boceta Vou te dar um pouco Implacete